Fala galerinha mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal. Não tem esse canal. Vídeo de hoje pra quem gosta de ficção científica, teoria de conspiração, etc e tal. Começo com a pergunta, você sabe o que tem em comum os filmes Independence Day, Interestelar, De Volta para o Futuro, o Aui, o Ali, sei lá como pronuncia, aquele desenho daquele robôzinho, quadradinho, que é um compactador de lixo? A série Salvation, Matrix, todos esses filmes tem uma parada em comum, que é a teoria da simulação. Alguns falam de uma forma mais profunda, outros de uma forma mais superficial, mas todos falam da teoria da simulação. E o que é essa teoria da simulação? Essa teoria já foi criada há algum tempo atrás e ela fala o seguinte, do primeiro videogame que existiu, que era um jogo em primeira dimensão, em uma dimensão, tinha um jogo chamado Pong, que consistia no que na tela da televisão, as bordas, as quatro bordas da tela da televisão, ficarem acesas, uma linha no meio, dividindo a tela em duas, um pontinho brilhando de um lado, outro pontinho brilhando do outro, pra simular os jogadores, o avatar dos jogadores ali, o controle remoto fazia pra cima e pra frente e pra trás, que ia pra cima e pra baixo na tela, e tinha uma simulação de bolinha que era uma luzinha, que era um pontinho brilhante que ia de um lado pro outro da tela. Isso era o jogo, o primeiro jogo que foi criado. 40 anos depois que esse primeiro jogo foi criado, já surgiram os jogos em realismo, fotorrealismo 3D. Então se a gente pegar, desde quando foram lançados os primeiros jogos em fotorrealismo 3D, uns 10 anos atrás ou mais, e olhar assim, daqui a 40 anos, a gente sendo o mais conservador possível, o mais pessimista possível, a gente falar que durante o 1% de avanço de tecnologia por ano. A tecnologia vai avançar só 1% por ano, dos próximos 40 anos. A gente vai chegar no nível de ter os jogos com uma capacidade de imersão tão grande que hoje em dia a gente já tem, hoje em dia que eu digo de uns 5 anos pra cá, a gente já tem jogos que a gente vê na internet os vídeos de pessoas em shoppings, de pessoas em vários lugares do planeta, em vários países diferentes, usando aqueles óculos de realidade virtual e levando sustos, se empolgando, como se estivessem dentro do jogo. E isso é uma tecnologia já, digamos, simples, não obsoleta, mas mais próxima de ser obsoleta do que uma grande novidade. Então, daqui a menos de 40 anos, vamos ter jogos tão imersivos que, igual acontece no filme do Wall-E, mostra essa parada, que é o que? Os corpos das pessoas estão lá, tudo naquelas cadeiras flutuantes, os corpos inertes e a mente toda ligada no jogo e elas não sabendo discernir o que é a vida real e o que é jogo. E o que acontece no filme da Matrix também, que mostra na Matrix o corpo de Kinect naquela cadeira, plugado na máquina lá, e aí a pessoa não está vivendo aquele jogo, ela não sabe se ela está dentro do jogo ou se ela não está no jogo. O corpo dela está inerte, a vida real dela está inerte, mas para ela, ela está lá dentro do jogo, a vida real dela é lá dentro do jogo. E essa teoria da simulação fala exatamente isso, que já aconteceu da humanidade há milhares de anos atrás, como tem, entre aspas, que seriam as provas dessa teoria da simulação, as pinturas supestres, as coincidências, que tem esculturas, tem pinturas supestres que estão iguais no México, na África, na Europa, aqui na América do Sul, tem pirâmides, tem coisas que são similares e não tem explicação de porquê várias raças que conhecemos a história da humanidade, várias raças diferentes de humanos que viveram ao longo da história, desde os aumentos da caverna até nós, que não teriam como os egípcios antigos terem contato com as civilizações que viviam ali na América do Sul, que não teriam como elas terem contato com as simulações que viviam na Europa, e no entanto, elas têm ali coisas de comuns, imposturas rupestres, e construções, e várias e várias construções que existem de estradas e de grandes templos, grandes obras construídas no fundo do mar. Por que alguém ia construir lá? Ou construíram lá e depois o mar veio e tomou aquele lugar que não tinha mar. Mas, enfim, falando das mudanças planetárias que acontecem, antes dos dinossauros, depois dos dinossauros, antes do ser humano e durante o ser humano, que, independente da ação do ser humano, as coisas que acontecem, as mudanças climáticas que acontecem, porque o planeta já existia antes do ser humano e vai continuar existindo mesmo que não existam mais seres humanos. Só que o planeta continua existindo, mas não sempre da mesma forma. Ele vai alterando ao longo dos anos, ao longo das décadas e tal. igual fala na série Salvation, fala no filme Interestelar e fala em outros filmes também, que a humanidade avançou a tecnologia a ponto de criar naves interplanetárias, a ponto de descobrir planetas habitáveis e mudou para esses outros planetas. Inclusive, atualmente, o Elon Musk está tentando, fala muito de mandar coisas para Marte, para colonizar Marte, para transformar Marte no planeta habitável para o ser humano e tal. Então, em alguns filmes de ficção científica, vários filmes de ficção científica e tal, falam sobre isso e na série Salvation e em alguns outros filmes também, falam sobre um asteroide divino em rota de colisão com a Terra e por isso a necessidade de criarem naves interplanetárias e aí levar a humanidade para outros planetas para eles habitarem lá. E essa teoria da simulação fala justamente isso, que já aconteceu na época lá do Egito Antigo, na época da construção das pirâmides, que tinham naves interplanetárias, que o ser humano conseguiu criar e aí foi para outro planeta, só que não foi 100% da humanidade. Foram algumas pessoas que foram para outros planetas e algumas pessoas ficaram. E essas pessoas que ficaram viram o planeta se tornar, entre aspas, inabitável para a espécie humana, mas com as mudanças climáticas que foram acontecendo, os seres humanos como o corpo humano vai se adaptando, o corpo daqui também foi se adaptando e alguns foram ficando aqui na Terra sobrevivendo, etc e tal. E os que foram lá para outro planeta, para outra galáxia, o que aconteceu com eles? Eles criaram a tecnologia, avançaram tanto a tecnologia lá que criaram a simulação, criaram lá o mundo igual acontece no desenho do Huawei, o corpo Ficnet e eles ficam plugados no mundo igual na Matrix e tal, criaram a simulação que a gente vive e que a gente acha que é a vida. A gente acha que é a vida porque a simulação é tão bem criada, a tecnologia é tão grande que criou essa simulação que a gente fica perdido, a gente não sabe que a nossa vida real está lá em outro planeta e outra galáxia e que foi criado também lá nesse outro planeta foi criada também a viagem no tempo e a viagem no tempo é o que a gente chama de vida, é o que a gente chama de acordar todo dia, todo dia que a gente acorda, a consciência, é a alma, é o espírito, é o que for, que está lá na vida real e que se transporta para esse ataque e liga esse jogo e que a gente acorda aqui para viver a experiência do que é ser humano, do que é o ser humano viver no planeta Terra, o planeta de origem da espécie humana e por isso tudo o que acontece, tudo de bom, tudo de ruim, algumas pessoas falam que o mundo é injusto, que não sei o que, outras falam que o mundo é justo, há chuvas que acontecem e cada época do ano chove, uma época do ano chove mais, outra época do ano chove menos, num certo lugar do planeta chove mais, no outro chove menos, no mesmo lugar do planeta às vezes, no ano chove mais, no outro ano chove menos, na mesma época do ano, entre um ano e outro, no verão de um ano e no verão do ano seguinte, às vezes, no verão chove menos, no outro chove mais, enfim, no mesmo lugar, os termos, fracões, todas essas coisas que existem são o planeta vivendo, são tudo que está fora do controle, tudo que a gente não pode alterar, porque a gente está simplesmente vivendo a experiência, e aí a questão dos números de pessoas, na época da Idade Média tinha 800 mil pessoas, tinha menos de um milhão de pessoas, hoje em dia tem 8 bilhões de pessoas, alguns anos atrás tinham só 4 bilhões de pessoas, esse número de pessoas vai alterando, justamente porque são pessoas que estão lá, vindo para cá para viagem no tempo, para conhecer, e às vezes, a mesma pessoa que está lá nos planetas vem para uma época, nos anos 2000, sei lá, e aí quando aquele corpo, quando ela vai dormir naquele dia, quando o corpo morre, enfim, quando o corpo deixa de existir aqui, aquela mesma pessoa vai lá, pega outro corpo que vai lá para a época do Império Romano, para a época do Egito Antigo e tal, para ela ver como era a humanidade, como era nas diversas épocas, que tem vários viajantes do tempo que vêm viajar para esses avatares para essa simulação que a gente chama de vida e ver como era viver no planeta Terra. E acontece no filme Independência Day 2, mostra isso, que no final do Independência Day 2, a humanidade está saindo para ir caçar os aliens lá no outro planeta, mas aquela bolinha branca lá, aquele robôzinho branco que veio, ele fala, que foram eles mesmo, foi o próprio ser humano que enviou ele para salvar o ser humano do passado, para chegar lá antes daquela raça de aliens lá que vieram invadir o planeta Terra no filme 1, Independência Day. No De Volta ao Futuro também mostra que ele estava lá nos anos 90, ele voltou lá para os anos 60, para depois ir lá para os anos 2000, para os anos 2000 voltar de novo para os anos 90, porque quando eles voltaram dos anos 90 para os anos 60, tentaram mudar alguma coisa e aí mostra a teoria da simulação toda acontecendo. E tem outros filmes que eu não estou lembrando agora também, mas que falam sobre essa questão da teoria da simulação. Então assim, será que é provável? Será que é improvável? Será que faz sentido? Será que não faz sentido nenhum? Será que é impossível? Será que é possível? Já parou para pensar sobre isso? Eu achei muito interessante que eu compartilhei o vídeo por causa disso. Não sei se consegui explicar tudo direito sobre a teoria da simulação e sobre esses filmes que falam dessa teoria da simulação, como que funciona, mas se eu postei esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, é porque eu acho que eu consegui explicar direito. Só que o fato de eu achar que eu consegui explicar direito não quer dizer que eu tenha conseguido explicar direito também. Então, está aí de qualquer forma o vídeo. Paz para todos. Fui.